Velho e machucado, sim, e com 86 minutos em campo de média por jogo, participando de 25 gols em 30 jogos. Esse é Luizito Soares com a camisa do Grêmio. O melhor 9 de uma geração, campeão de tudo, consagrado, que poderia muito bem ir pra MLS ou pra Arábia, simplesmente pra ganhar dinheiro e jogar esses mesmos 30 jogos que fez em metade do ano em uma temporada completa. Olha em comparação aos números do Carlos Vela, um dos principais jogadores da Liga dos Estados Unidos. Jogou 29 jogos a temporada inteira. Luizito já tem 30. Tamo em julho ainda. Ele foi diferente. Preferiu alto nível. Decidiu vir jogar no Brasil. O jogo contra o Botafogo foi emblemático. Olha como ele manca. E foi assim o jogo inteiro. Mas a qualidade é absurda. Indiscutível. Botou pra valer aquele ditado. Sem uma perna é melhor que o fulano. Vamos citar o nome de ninguém aqui, mas se quiser deixar nos comentários. O profissionalismo chama atenção. Com essa dor absurda. Jogou 89 minutos. Saiu aos 44 do segundo tempo, se você não entendeu. É bizarro. O Renato já falou algumas vezes que o uruguaio pede pra jogar. Que não gosta de ficar fora. Que quer estar em todas. Isso faz parte dele. Do sangue vencedor que tem. Do guerreiro que é. Da força de vontade do Luiz Soares. Olha a declaração que o Sterling deu quando jogava com ele lá no Liverpool. É simplesmente surreal. Prefiro caras assim. Que gostam do jogo. Da bola. Da vitória. Que vão alto nível até largar. Eu até entendo as outras escolhas. Mas eu prefiro assim. O fato é que não se sabe ao certo qual é a lesão que ele tem no joelho direito. E nem qual vai ser o seu limite. Ele quer passar no médico de confiança dele. Que fica lá em Barcelona. E obviamente o Grêmio vai liberar. Eles só estão entrando num consenso qual a melhor data. Pra não bater calendário aqui no Brasil. Só lembrando que o contrato dele com o Grêmio vai até o fim de 2024. Ou seja, mais um ano e meio. Já teve gente que falou que ele não vai cumprir. Mas até onde eu enxergo, ele mostra muita força de vontade. E muito profissionalismo e respeito com a camisa do Grêmio. Mas uma coisa é certa. Não tem como ele jogar um ano e meio com essa dor. E é angustiante pra ele, pra torcida do Grêmio. O joelho dele pode pulsar com a qualquer hora. Então é bom que em certo momento ele pare. Vá nesse médico de confiança dele. Pra entender de fato o que ele tem. E tratar. Pra ele conseguir continuar jogando nesse alto nível que vem nessa temporada. Olha a imagem dele a caminho dos vestiários depois do jogo contra o Botafogo. Dá dó, né? É complicado ficar passando pela minha cabeça. Ele não precisava estar passando por isso. Mas ele quer, né? A competitividade não deixa ele largar. A sensação que eu tenho é que ele vai no alto nível até o seu limite. A verdade é que o Luizito Soares é um monstro. E a gente tem que bater palma pra ele. Quer saber? Dane-se. Vamos no site do Grêmio. Eu vou comprar uma camisa do Luizito Soares agora. Bora!